Bom, eu vim aqui pra convidar vocês para o lançamento do site Regione dos Anjos e da loja Regione dos Anjos. Nós estamos já há dois meses e eu e a Débora, né Débora? Nossa, correria louca. Uma correria louca, por isso que eu não tô conseguindo estar no Face pra falar com vocês, nem agradecer a todo mundo que tá indo nos vídeos. Mas, de qualquer forma, vem aqui agradecer o carinho pra vocês. E o site tá em andamento, já deve estar lançando agora até o final dessa semana, acredito que sexta-feira sem falta, mas eu aviso pra vocês. Mas antes, no dia do lançamento do site, eu queria que vocês tenham apenas dois dias pra fazer vídeo brindando junto com a gente. Né? Vamos brindar o lançamento do site. Então eu tô aqui com um vinho branco maravilhoso, porque hoje tá frio, né, tá chovendo, até em todo o Brasil. Ela quer me embebedar. Mas se você for de fora do Brasil, também pode brindar, seja bem-vindo, tá? Aqui ó, vamos brindar. E eu quero que todos vocês mandem vídeo pro e-mail rejane.doisanjos.com.br Mande seu vídeo brindando junto com a gente, eu com a Débora. Tchim, tchim. Se não tiver vinho, pode ser com água, refrigerante, né, cerveja, caninha da roça. O importante é brindar. Brinde da forma que você puder, desde que brinde a vida, desde que brinde a felicidade. E compartilhe com a gente a nossa alegria, né, de estar, podemos estar juntas, né, eu com vocês, vocês comigo, nós juntos e misturados. Muito obrigada por tudo e vamos brindar novamente. Tchim, tchim. Agora só falta você.